Mano, a TV Cria, o cara mais chique do Brasil, MD Chefe. MD, é a tua estreia no TVZ, tá ligado? Eu quero aproveitar essa tua voz de travesseiro que tu tem aí. Já tomei um susto agora. Papai, talvez eu queria falar outro bagulho, mano. Ah, qual é, Dom? Tá aqui, ó. Deixa a fraca pra pé reta. Vamos lá, fala a tua. Papoela, vai, obrigado, irmão. Aí, vou colocar ali umas situações e você vai ter que entrar no clima, tá ligado? Você só tem que mandar o texto que tá no telão com a voz que Deus te deu, mano. Pegou a visão? Então a primeira situação é a seguinte. Mandando o áudio pro mozão pra convencer ela a ficar em casa na sexta curtindo o Multishow. Não pode esquecer de falar do Multishow, vai. Tá. Aí, filho, pega a fita. Eu sei que nós dois somos ocupados, tá ligado? Mas eu acho que por mais que a gente faça dinheiro, a gente não pode comprar tudo que verdadeiramente a gente precisa, né? E ele não vai comprar a nossa intimidade, o nosso tempo, a nossa coletividade correta. Então vou fazer o jantar, ficar com o Tupchuco. Assiste o Multishow hoje à noite comigo. A pedido, por gentileza. Faz barulho, popô. Tô tentando ver. Bate palma aí, mano. Agora. Você desiu? Gostei. Segunda situação. Vendendo carne na promoção no supermercado. Caralho, você tem que ser brabo. Vai. Alô, alô, freguesa. Sejam muito bem-vindos ao Mercado TVZ. Olha, preste atenção. Caiu, caiu. Caiu o preço da picanha de R$ 59,90 para R$ 49,90 o quilo. É carne pra senhora, pro seu marido, pro filhão, pra filhona, pro vovô e pra vovó. Vai ficar com a barriguinha cheia e levar o papá pra casa. Muita filha. Agora. Agora. Vai com esse, meu roxo. Tá bom. Comandando o programa na rádio. Vai. Salve, salve, Pique. Essa é a TVZFM. Trazendo a sequência da classe pra agitar a sua noite. Essa noite vamos curtir o swing dos meus amigos Cabelinho, Don Like e Bruno Mars. Também vamos ter elas, as nossas musas, Isa, MC Carol, Ludmilla e Beyoncé. E você também pode pedir o seu hit e é só ligar pra cá e ouvir a minha voz. Eu vou ter o maior prazer em te ouvir e você também vai ter o prazer em me ouvir. Não sai daí que essa é a sequência da classe na sua TVZFM. Bate pra ovo, parceiro. Aproveita, já chama o próximo clipe aí, meu. Chama o próximo clipe aí. É, o próximo clipe. Felipe Rett, vai. Vamos lá. Felipe Rett, Deus perdoa, degustem, ouçam e acreditem. Muito bravo, olha. Vou botar um bagulho pra você aí, bebê, vocês vão ter que adivinhar. Esse, mano, não gosto de ficar assim nas escuras, não. Calma, mano. Qual é o cabelinho? Calma, mano, confia em mim, mano. Algumas vezes eu já botei alguma furada. Segura aí. Vai, vai, Don. Tu que tem que experimentar esse primeiro aí. Vai. Que bagulho tem limão aqui, mano? Então, tá bom. Bebe e adivinha o que é, mano. Eu vou ficar assim, não é, mano? Cega assim. Calma, mano, calma, mano. Calma, chega a tua hora, mano. Isso aqui é limão sem açúcar, mano. Daqui é limão sem açúcar, né? Ae, acertou. Caralho, sou bravo. A bebê é tão ruim assim. Pô, pega vizinho, mano. Ei, Neurod. Mas você rebota um tuô falando pro... Vai. Matar o céu, cara. Vem o meu bagulho, mano. Agora é tu, MD. Bebe aí, MD, porra. Calma. Isso é brabo mesmo. Acho que ele é outra garrafinha, mano. Estourou igual champanhe. Igual champanhe? Ah, eu não posso olhar, não. Agora ele é bebendo. Não, não. Ele não olhou o teu. Tu vai olhar o dele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Vai, vida. Aqui, cenoura. Esse aqui tem café, ó. Ó. Esse aqui tem café, ó. Parece um pouco com refrigerante. Vai, mais ou menos. Tá, corra lá, corra lá. Vai, passa a visão. Que que tu acha que é esse bagulho aí? Que café com água com gás? Qual foi? A minha vez agora, mano? Ah, esse... Cheirinho de café tá... Pô, seu viciado é café, mano. Não, vai, vai. Não é água com gás, não. Quase isso, é água com gás. Também é uma bebida que tem gás. É, é gasosa, é uma bebida gasosa. Gasosa, é. Vai. Água tônica, gente, tônica. Isso aí, isso aí. Sentou, sentou. Ai, tá vendo? Água tônica é um café. Caralho, brabo. Não sei que tá ruim, não, mano. Ah, bebe. Você provou que é um degustador. Vamos lá. Agora é tudo de novo, Dono. Tem água aí pra gente limpar o paladar, mano? Tem mesmo. Próximo. Tem mesmo, calma aí. O negócio é deixar mais difícil, mano. Calma. Agora é... Agora é tudo de novo. Pegou a visão, Dono? Cadê, cadê? Calma que eu vou lançar pra tu ficar tranquilo, cara. Pô. Aqui é barbinho, chefe. Tá de brincadeira. Cara, brinca muito, mano. Olha aí pra mim, por favor, filho. Vou ver. Olha aí. Pode beber. Confia. Começar me sacudir aqui, ó. Vai virar meme nacional. Vai nada, vai. Será que é desinfetante? Caralho, irmão. Noi, noi, vai. Esse moleque é muito bom, velho. Noi, noi. Mano. Calma aí. Vai, Dono. Tenta adivinhar, mano. Tu acha que eu vou botar pra tu beber desinfetante? Que tem cara de louça por algum acaso? Pô, vai. Humildemente, eu não sei o que que é. Humildemente, eu estou com uma ignorância no meu paladar. Mano, sabe o que é isso daí? Falou, falou. Sabe o que é isso daí? Água de coco com gengibre. Hum, foi o gengibre que alterou o paladar. Agora que você acertar, tu ganha dele. Pegou a visão? É dois a um, meu MD Chef. Que apagou o paladar, né? O gengibre, né? Esquece. De repente, eu saberia que eu gosto de beber com gengibre. Então agora, essa aqui. Tem que ser difícil pra ele. É degustador profissional, mano. Já bebeu de tudo. Vai ver o quanto dá mole. Assim, ó, cara. Vai. Meu MD, tem uma marca. Cheirar o copinho primeiro. Não estou conseguindo deixar o cheiro desse bagulho, mas está me lembrando uma parada. Bebe logo, cara. Com morango, sei lá. É. Isso aqui é horrível, neguinho. Horrível. Tem sal aqui. Tem sal, verdade. Tem sal. Tem sal? Mas o sal vai apagar o resto do sabor, cara. Pô, é horrível isso aqui, cara. Pô, como é que nós vamos descobrir se vocês estão alterando o sabor da parada, mano? Vai, meu Deus. Mas é até sal com suco tang. Tá fazendo propaganda aí de cara. Ó, vai, ó. Ah, vou ter que... Perdão, rapaziada. Perdeu um milhão de reais. Muito fácil. Vai. Sabe para o contrário do antes que tu bebe soro com alguma coisa? Você quer sal com soro? É sal com morango? Alguma coisa assim, mano. Não sei de verdade. É musa aí, mano. É suco de uva com sal, mano. Falei, ó. Falei o suco aí, ó. Só que falou morango. Deu empate. Deu empate. Pode tirar as vendas. Pode tirar as vendas. Mas, de qualquer forma, bate palma para eles aí, mano. Ai, me senti aquele cego lá do tanque, lá da bíblia lá. Ele botou o negócio assim e começou a enxergar, filho. Ele pediu pra fazer desculpa, mas não deu. Aí. Vocês aí, mano. Estava mandando a foto para vocês, para nós, quer dizer... D'água aí. Que? D'água. Que bagulho? Não é boate, não, garoto. Uva com sal, tá ligando? Quando é que, tipo assim, vocês se ligaram na vida de vocês que, tipo, agora eu posso viver da música sem precisar procurar outro trabalho e viver só disso. Quanto? Simples. Hit. Quando você faz hit, você já pode fazer o que você quiser, filho. Eu tô mentindo. Não. Sim, mas tem aquela questão também de se manter e pá e tudo mais. E aí? Mas o hit ajuda a gente. Quando você viu que, tipo assim, caraca, agora eu tô conseguindo me manter e consigo... Então foi assim, não, mano. Quando eu fui meu primeiro no rádio com a música, eu já saí do trabalho e já come. Eu já saí de você trabalhando. Quanto? Quando fez teu primeiro um barão? Fiz um barãozinho pouco, tá ligado? Mas ali eu já... Eu não já juntava o trabalho normal com o da música até o bagulho vingar de verdade. Não se sustentou um tempo. Mas aí, tipo, eu comecei a fazer um pouquinho mais na música. Eu já tinha um dinheirinho ali, né, por causa do trabalho. Tem que falar perto do... Mas é só simulação. É só simulação. É só simulação. É só simulação, né? Mas aí antes de tu fazer o quê? Pra sair do online, antes de cantar? Cara... Pra ganhar uma meta. Eu já vendi whisky pra fazer uma metinha. Eu trabalhei na lojinha tipo de videogame, você viu? Pega a visão. Deu uma correçãozinha logística. Esse aqui que já era mais brabão no trabalho que ele também já tinha. Ah, mano, eu tava no morro, tá ligado? Já caiu. Trabalhava na assessoria jurídica, tá ligado? Terminou os estudos? Tem que terminar, né, mano? Não terminei nenhum. Parei no primeiro, mano. No primeiro? Tem que voltar, pá. Fazer o quê? Supretinho, pegar a visão? Supretinho, era ele? Já era ele? Na época era ele já, né? Não sei, não. Aí, aí, meu Deus. Pega a visão. Tipo assim, a mulher se amarra na tua voz. Acho que eu tô ligado. Correto. Mas tu nem sempre cantou assim. Antigamente, tu tinha outra voz. É. Aí, tem até um vídeo aqui. Solta aí, Duda. É isso. Revelações. Nem sempre foi assim. A Vitruviana é assim, né? A Vitruviana é bom. A Vitruviana é bom. Duca uma vez de tw techos. Só bota um vídeo agricultural. Aliza, olhou de frente, ficou duro igual uma! E não bota um vídeo ganhando uma batalha. Amassando alguém. Só bota esse mesmo livro. Como que você chegou a essa vós, mano? Que conquistou o Brasil? Como? Ali eu devia ter o quê? Quinze anos? É. Hoje a gente tem quantos anos? Eu tenho quinze também ainda e tal. Brincado, já é o... Quinze cada copo que ele bebe, cara. Tá ligado? Já tenho por aí uns vinte e pouco já, por aí. Brincado, eu tenho vinte e três anos hoje em dia, né? Atual, né? E aí, mano? Ali eu devia ter os quinze, quatorze anos. Primeiramente, eu acredito que a voz que eu tenho foi o Eterno que me deu. Eterno abençoou com a voz ali, o ogido do leão. Falou, ó, pra você bombar, você tem que ter uma voz maneira. Então, ó, toma. No princípio, foi isso. O Lão regular é meu pai eterno. E aí, tem esse fato que ali eu era jovem, né, amor? Mais jovem, né? Ainda sou jovem. A primeira música que eu escutei da MD foi Fragrância, lembra? Foi Fragrância. Essa é uma hora, essa música. Que eu vi no Facebook. Aí, tipo, eu falei, caraca, a voz do meu nome... Você vai ser do Facebook até hoje? Hoje, não. Hoje, não. Faz pouco tempo que você se livrou do Facebook, né? Não, faz muito tempo. É isso, cara. Papo ético. Aí, ó, pega a visão. Tipo assim, falando em rede social, vocês têm um hit aí, que é o nome de uma plataforma, tá ligado? Que todo mundo conhece. Não pode falar, não. Vocês já saíram com alguma mina, mano, que tem conta nessa plataforma? Tá olhando pra mim por quê, cara? Você que tem a voz mais sexy do Brasil, filho. Mas tu que é o cara. Altão, mestrão, bar... Já, já, mano. Dá papo ético. Eu sou um cara sério, um cara compromissado. Tá casadão? Mano, vou soltar um álbum aí, tá ligado? Mas não é de amor, é de traga. Então essas informações às vezes prejudicam o que eu vou lançar. E se os fãs pedissem muito pra vocês abrirem, tipo, esse site aí, mano? E vocês têm coragem de soltar os vídeos sensuais? É maluco, eu sou o pai, cara. A filha... Pô, tem que ter postura de pai. E tem várias mães aí que tá... E o problema é dessas mães. E vários pais também. Que aí? Já viu, mano? Já viu. Já viu. E ó, vai me deixar fraco em rede nacional? Já, já, já. Vai lá. Se liga, rapá. Se liga. Pega a visão, mano. Ó, eu sei que a vida tá cara, como diz o nosso monstro Orochi, tá ligado? Mas tem alguma coisa que vocês dois ainda não compraram que, tipo assim, ainda tá na lista dos desejos pra essa visão? Ah, cara. Tem muita coisa, cara. E até pra tu também. Tem muita coisa que você quer comprar ainda. Não, mano. Tô perguntando pra tu, mano. Pô, tem muita coisa, mano. Não dá pra listar aqui, não, mano. Fala uma. Uma? É, coisa que tu ainda quer comprar, mano. Cara, eu quero comprar uma X5 2022. 2022, é que vocês percebam. 2022 da Krapovic. Que é essa X5 mais braba com body kit. E tu, MP? Ah, eu quero continuar comprando casa. Colecionar casa. Várias casas. É o que eu gosto. Aula. Só no falete? Não, em outros lugares. Em outros morros? Ou na pista também? Na pista também, pô. É... Região dos Lagos, esses lugares, esses que eu gosto. Bravo. Bravo.